Música Susana, aí tu está falando, tu entra já numa outra questão de benefícios que a literatura, que a leitura pode proporcionar, no caso específico das crianças, que outros benefícios a gente poderia citar? Bom, eu acho que a literatura é riquíssima em benefícios. Em geral, quando a gente pergunta para uma pessoa qualquer por que é bom ler, as pessoas sempre respondem mais ou menos a mesma coisa. Ah, aumenta o vocabulário, a gente conhece os escritores, a gente conhece coisas do mundo. Tá, isso acontece, mas para mim o ganho não é esse. No momento em que eu estou lendo uma coisa que eu sei que ela não é verdade, ela é uma invenção de alguém, que eu faça um pacto com isso, que eu aceito, que essa invenção eu sigo ela. Eu posso me colocar no lugar dos outros, porque eu vou conhecer o sofrimento de determinada personagem, eu vou aprender a ter empatia, porque eu vou começar a sofrer com ela. Eu consigo compreender que existem outras pessoas no mundo que têm os mesmos desejos, as mesmas esperanças, os mesmos sofrimentos que eu e que, portanto, eu não sou a única no mundo. Eu consigo me olhar com mais profundidade, eu consigo sonhar, que é uma coisa que é muito importante. Eu desenvolvo a minha imaginação, e a imaginação é importante até para resolver problemas cotidianos. Então, eu acho assim que a literatura, o que ela tem de mais importante é que ela humaniza o leitor. E no momento em que ela humaniza o leitor, ela torna esse leitor uma pessoa melhor, capaz de mudar o seu entorno. E isso é muito grande. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso aí é o fundamental para a gente caminhar na corda baba da vida. Exatamente. Eu estava te ouvindo, é a palavra final. Claro que a gente não vai encarar os benefícios da leitura. É que nós vivemos no mundo, o que eu ganho e o que eu perco com isso? As pessoas são tão imediatistas, tão reducionistas na relação que elas estabelecem, porque cada vez nos fazem nos relacionar com coisas. O fetiche da coisa, da mercadoria, do objeto, e não nos relacionar com pessoas e com o mundo. Eu diria que o grande ganho da leitura, a descoberta da leitura, aí até dizem que alguém, se não é leitor, é porque não encontrou o seu livro ainda, não encontrou o seu livro, ou o seu livro não o encontrou ainda, o grande ganho da leitura é o sentido que lhe dá para o mundo e para a vida, para o tempo. Apoio Cultural, Sul Gás e House On.